Oi, se você não me conhece, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E a resenha de hoje é desse livro aqui, que eu vou botar a capa aqui do lado, que é o Ano Inesquecível. Que é um livro que foi escrito por quatro escritoras, já vou explicar esse projeto. A editora Gutenberg, eu confesso que eu nunca tinha lido nada deles, mas eu entendi, pelo que eu tenho pesquisado, que eles têm essa linha de escritoras fofas, né? E aí, quem são as quatro escritoras? Nós temos aqui Paula Pimenta, Babi Dewey, não sei como pronunciar o nome dela, Bruna Vieira e Thalita Rebouças. O que acontece? Esse livro aqui, um Ano Inesquecível, ele é um livro de contos, no caso, eu entendo que é conto, tá gente? São quatro histórias, cada uma escreveu, elas não têm, aqui fala que tem 397 páginas, então dá uma média de 95 páginas por texto. As histórias, elas não têm ligação uma com a outra, a única questão é que se trata de um Ano Inesquecível, então uma se passa no inverno, outra no outono, no primavera e no verão. Só a única relação que tem entre os contos é a questão da estação. O resto não é questão de um personagem, enquanto no outro não tem nada a ver. É a versão de cada estação, de cada escritora dessa. Eu achei a ideia legal desse livro, porque a gente aproveita e já conhece quatro escritoras de uma vez. Eu, particularmente, apesar de saber que eu não sou exatamente público dessa galera aqui, porque esse aqui é infantil juvenil e sim eu tenho mais de 30, mas eu adoro ler essas coisinhas fofas, eu não sou público, então eu tinha muita curiosidade de conhecer cada uma delas. Na verdade, essa babia eu não conhecia. As outras eu já tinha curiosidade de conhecer o texto, só que eu nunca parava pra comprar um livro e tal, e aí eu consegui esse aqui emprestado e eu achei legal, em poucas páginas, conhecer uma de cada uma, até pra falar, tipo assim, agora eu vou seguir mais uma ou mais a outra. E aí que me surpreendeu, eu era doida pra conhecer, principalmente aqui a Paula Pimenta, porque ela tem uma série, se não me engano, fazendo meu filme, e a estreia é de fã e eu acho que ela mesmo fazendo meu filme. Gostei muito o texto dela, esse daqui era sobre uma viagem, tudo é o público que fãs juvenil, são personagens adolescentes entre 16 e 17, 18 anos. 16 e 17, mas a família queria ir, foi pro Chile, pra esquiar, só que ela tava apaixonadinha com menina e a turma toda ia pra chácara, ela queria ir pra chácara e não queria esquiar. Chegou lá, passou um aperto e acabou apaixonando também. Tipo, gente, eu tenho que tomar cuidado, eu não sei contar, fazer resenha de ficção, porque às vezes eu conto as histórias demais. Essa daqui, da Babi, a menina apaixona por um menino que canta, que toca e tal, e ela não, até então ela não dá muito valor pra música. A Bruna Vieira, envolve umas temáticas mais, eu achei que foi a que mais puxou um lado da representatividade, temáticas assim, de inclusão social, questão de negro, de cabelo, de preconceito e tal, 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 e envolve matemática. Eu acho que é isso, gente. Esses daqui, faz tempo que eu li, o mais recente que eu li foi esse. Então, na cabeça de dar um nó e eu esqueci metade das histórias, pra não falar tudo. E o da Thalita Rebouças, que eu achei muito curioso, o título dela é justamente Amor de Carnaval, e eu li no Carnaval, foi uma coincidência. Mas, enfim, é uma história muito legal também, da menina, eram três amigas, uma sonhava em ser celebridade, a outra um pouco também, e a que menos sonhava acabou tendo um motivo pra ter ido pra mídia, enfim. Uma coisa que eu praticamente não gostei na escrita da Thalita Rebouças, não sei se isso é comum no outro livro dela, mas o narrador, ele dá opinião, ele não chega a interferir na história, mas ele dá opinião sobre a história, e isso é uma coisa, assim, que eu, sinceramente, não gostei. Não sei se isso é comum na escrita dela, ou se foi pra esse conto específico, mas, assim, o narrador tinha opinião, e isso eu achei meio estranho. A Babi, o tempo da história dela passou, assim, o outono inteiro, e foi muito, muito bem trabalhada a história, os personagens, a contextualização de nome de música, assim, foi muito... Eu não sei se é porquê, quando a gente tem menos expectativa, né, gente? Então, assim, como eu não conhecia nada, foi a que eu mais apaixonei. A Bruna Vieira era o que eu imaginava mesmo, e a Paula Pimenta, eu gostei, mas não foi aquela coisa toda, assim, que, nossa, mas eu gosto de ler, eu não sou público, mas eu gosto de ler, porque, uma, é coisa fofa, sai do lugar comum, a gente relembra um pouco a nossa época, gosto muito de ler pra saber como que eles estão retratando, e o que a adolescência hoje tá pensando, porque, querendo ou não, essas meninas, elas estão reproduzindo bem, eu tenho certeza que elas estão reproduzindo exatamente o que essa geração tá vivendo. E, tipo, eu tenho sobrinha que tá entrando na pré-adolescência, então, ter noção de como tá o linguajar, porque elas estão pensando como tá sendo as baladas e por aí vai, eu acho importante. Então, assim, pra quem tem filho e adolescente, eu acho que tem que ler livro infantil juvenil pra sim saber o que tá influenciando as pré-adolescentes, eu ia falar as crianças, mas não lembra as crianças, mas, enfim, vocês entenderam. O livro, eu achei ele um pouco pequeno, eu acho que ele poderia ter sido maior, porque ele ficou um livro pesado, e a formatação dele, eu não sei se vai dar pra mostrar aqui, eu achei muito legal, aqui, por exemplo, com o meu outono, tem uma folhinha, sempre que eu não tinha, não sei se, mudança de tempo, né, e cada uma tinha seu desenho, aqui tinha o floquinho de neve, que são os mesmos desenhos, eu não sei se vai focar aqui por causa da eliminação, mas aqui em cima tem os símbolos de cada estação, e a diagramação é muito legal, porém, se o livro fosse maior, ele seria mais confortável de ler, tá vendo? Eu achei ele pequeno assim, apertado, quando tava aqui no final, meio que ficava difícil, assim, mas, enfim, como as histórias são fofas, a gente vai deixando isso passar. Então é isso, gente, o que eu tinha pra dizer, dessa resenha louca de contar quatro histórias e não contar nada foi isso, mas eu realmente tenho dificuldade de fazer resenha de ficção, de romance, porque dá vontade de contar até o final, e como eu não me importo um spoiler, eu acabo tendo que segurar. Mas o importante é isso, eu acho que é uma boa forma de conhecer mais escritores de uma vez só, beleza? Então, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever, se esse conteúdo fez sentido pra você, que a gente tem resenha todo sábado, sempre que eu termino de ler alguma coisa, e tem vídeos às terças, tem falo escritor, tem perfil literário, tem um monte de coisa bacana, tudo sobre livros também, e deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo, e compartilha com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.